Legendas por TIAGO ANDERSON As variações de estratégia, armas, skills, honas e mutações que experimentei foram muitas em mais um pouco No melhor estilo Metroidvania, que denota uma mistura de dois jogos clássicos, Super Metroid e Castlevania Esse estilo de jogo com uma pitada de roguelike visa a replayability Termo difícil de traduzir por se tratar do fator que faz o jogador ter interesse em jogar novamente Mesmo depois de várias partidas Tudo envolto em uma arte que homenageia os jogos da geração 16-bits, no melhor sentido da palavra E devido aos controles precisos, diversão, dificuldade na medida certa e uma evidente paixão por parte da desenvolvedora Twinmotion É possível passar horas jogando as mesmas fases para afinar nossas habilidades com as dezenas de armas, skills e mutações disponíveis para o jogador E são nessas repetições que podemos vislumbrar as melhorias que o game nos presenteia em pequenas doses E nosso acervo de armas e habilidades disponíveis Durante a partida vamos coletando células, a moeda de troca do jogo, que nos permite adquirir novas armas e skills Que a partir de sua compra, ficam disponíveis na lista de itens que podemos utilizar de modo aleatório A história segue nos moldes de Dark Souls e companhia Ou seja, não é explícita e o jogo dá dicas do que se passa no desenrolar da história O que dá para dizer é que você é um cadáver reanimado por um monte de células em um calabouço E deve lutar para sair e transitar em seus labirintos, gerados aleatoriamente Passando pelos esgotos, catacumas, florestas, cavernas Até alcançar o castelo, onde talvez você encontre explicações para o que se passa nesse reino Aparentemente assolado por uma praga que leva à segregação dos infectados e seu abandono nos subterrâneos A dificuldade, que a princípio não parece ser tão alta VVE é entre duas e cinco partidas para chegar na última fase Pode ser esmagadora ao ponto de nos levar a querer esmurrar a TV ou quebrar o controle Apesar de alta, ela é recompensadora ao ponto de iniciarmos uma partida rápida Que pode levar em média de 20 a 50 minutos antes de dormir E só largarmos o controle às duas da manhã Porque somos obrigados a trabalhar na manhã seguinte O famoso só mais uma partida A mecânica, que consiste de armas, skills, runas, mutações, esquivas, pulos duplos Escalada das paredes e parries alinhados a um design espetacular Levam a vários estilos de abordagem, ficando a cargo do jogador o que mais lhe agrada Se o seu estilo for do tipo devagar e sempre Você pode querer ir pelo caminho mais lento Colhendo o máximo de células para desbloquear mais itens Ou se for mais estilo papaléguas Pode ir acelerado, ignorando boa parte dos inimigos Para chegar às portas que são bloqueadas caso você se atrase demais Quanto aos inimigos, o design é de primeira e a diversidade, apesar de não ser muito alta Está na medida certa Contando com vermes, arqueiros, magos, zumbis e lanceiros, entre outros Todos eles mortais caso sejam menosprezados Existem os elites E se prestarmos atenção, notaremos um personagem normal com uma estrela na cabeça Esse com certeza deixa um item ao morrer Os estágios, apesar de variados, não são todos obrigatórios Sendo que alguns só são necessários por conterem seu fim Inimigos que ao serem derrotados deixam runas Que são melhorias permanentes no seu acervo de movimentos Permitindo acesso a áreas antes impossíveis de serem alcançadas No início da revisão, mencionei a evidente paixão dos desenvolvedores Pois bem, eles beberam da fonte de vários jogos que precedem Dead Cells E dão o devido crédito a suas inspirações Vários easter eggs foram espalhados durante o gameplay Desde itens e partes do cenário A quadros pendurados nas paredes da última fase Alguns com os quais me deparei são A fogueira de Dark Souls, a pá de Shovel Knight Equipamentos de Ryu Hayabusa O protagonista da série Ninja Gaiden Escudos de Castlevania E retratos de Zelda, Nier Automata e Hollow Knight Os portais da série Portal e assim por diante Há relatos de muitas outras referências e homenagens Dead Cells é um jogo difícil Com jogabilidade precisa e repleto de easter eggs Para homenagear muito do que serviu de inspiração para seus criadores Pali cada centavo e cada minuto Incluindo aí os momentos de desespero ao morrer Quando o boss tinha só 5% de HP Recomendadíssimo